Isto é um retângulo. E, sim, é mesmo um retângulo. Vamos medir o segmento verde abaixo, usando os retângulos e a régua com escala em centímetros. Temos este segmento verde. E vamos medi-lo em retângulos e em centímetros, com a régua. Vemos imediatamente que o segmento verde tem o comprimento de um retângulo. Mas, se o medirmos com a régua, tem seis centímetros. Então, podemos dizer que o segmento tem um retângulo, mas também tem seis centímetros de comprimento. E isto faz sentido, porque um retângulo é muito maior do que um centímetro. Aliás, um retângulo tem seis centímetros de comprimento. Então, o comprimento do retângulo é maior do que um centímetro. Vemos isso aqui. Este é o comprimento de um retângulo. É igual ao do segmento. Um centímetro é apenas isto. O retângulo tem seis centímetros de comprimento. São precisos, espaço em branco, retângulos do que centímetros para medir o segmento. Uma vez que o retângulo é maior, são precisos menos retângulos do que centímetros para medir o segmento. São menos retângulos do que centímetros. E podemos ver isso. São precisos menos retângulos. Um é menor do que seis. Foi preciso apenas um retângulo para medir o segmento, porque o retângulo é mais comprido. E foram precisos seis centímetros para medir o segmento. Foram precisos menos retângulos do que centímetros para medir o segmento. Muito bem, vamos continuar. Muito bem, temos... Isto é um retângulo. Sim, de facto é um retângulo. Vamos medir o segmento azul abaixo, usando os retângulos e a régua com escala em centímetros. É um exercício semelhante. Se olharmos para este segmento azul, vemos que tem dois retângulos verdes de comprimento. Tem dois retângulos de comprimento. Em termos de centímetros, tem quatro centímetros de comprimento. Quatro centímetros de comprimento. O comprimento de cada retângulo é espaço em branco do que um centímetro. Bem, cada retângulo mede mais do que um centímetro. É mais comprido. Podemos ver que cada um mede dois centímetros. Portanto, é maior do que um centímetro. Portanto, são precisos espaço em branco, retângulos do que centímetros para medir o segmento. Uma vez que o retângulo é maior, são precisos menos retângulos para medir o segmento. Então, selecionamos menos. E podemos ver isso aqui. Foram precisos apenas dois retângulos para medir o segmento. Mas precisamos de quatro centímetros. Dois é menos do que quatro. Vejamos. Vamos fazer mais um exercício destes. São mesmo divertidos. Muito bem. Isto é um retângulo. Vamos medir o segmento verde abaixo. A ideia é a mesma. O segmento tem quatro retângulos de comprimento. Por outro lado, o segmento tem sete centímetros de comprimento. O comprimento de cada retângulo é maior do que um centímetro. Podemos ver isso aqui. Cada retângulo mede mais do que um centímetro. Portanto, são precisos menos retângulos do que centímetros para medir o segmento. Já vimos isso várias vezes. Tchau. 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 Tchau.